O que é ciência e como ela impacta as nossas vidas? Ciência é o estudo de todas as coisas, meu modo de entender. Ciência é investigação, é perguntar por que, como, por que acontece, como acontece, como poderia ser se não fosse assim e se fosse da outra maneira. É um perguntar contínuo sobre as coisas, sobre os seres humanos, sobre as plantas, sobre os animais, sobre o universo, como funciona, por que é assim, quais são as ações que acontecem, ações e reações do universo para que as coisas aconteçam daquela maneira, como o nosso organismo funciona, como a terra está em movimento, o que é movimento. Então a ciência está na base dos nossos estudos, da nossa curiosidade sobre a vida, como a vida acontece e como ela se desenvolve. Eu falo do lugar da arte, não é? A ciência impacta diretamente na nossa existência, na nossa vida, na nossa relação com os outros e com o meio ambiente. A ciência é extremamente importante para nós entendermos quem somos e a que viemos.